Está chegando também, muito agradecidos a vocês pela presença aqui, ao SESC, por fazer essa programação melhor, né? Não se mede, mas é uma parte. Então vamos lá. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nessa quarta-feira chuvosa, muito obrigado, viu? Isso aqui sem vocês, isso aqui não tem nenhum sentido, nenhum valor, a gente só está aqui por causa de vocês. Muito obrigado pela tendência das suas casas, encarando essa garoa, esse friozinho aí, né? Para assistir a gente, para prestigiar o nosso show, muito obrigado, um abraço carimboso a cada um de vocês. A gente quer agradecer imensamente ao Marinaldo e ao Tassizio no som, muito obrigado pelo Tassizio. E ao Yuri, que está na iluminação, Yuri, obrigado, viu? A gente quer agradecer todo o SESC Ipiranga, em especial a Klaus e o Felipe, pelo apoio a gente aqui no backstage, toda a questão da programação. Muito obrigado. Klaus e o Felipe, por favor. E, é claro, um agradecimento mais do que especial a vocês todos. Muito obrigado, viu, gente? Valeu? Tudo de lá, pelo Facebook, tudo de lá, tudo da nossa página no Facebook. Se alguém quiser depois, tem alguns... O nosso disco ainda não saiu, o nosso disco deve sair em maio apenas, né? O do de lá. Mas, se alguém quiser, a gente tem os nossos discos solo, não é? Tocando Choro, tocando Latinoamérica, tocando canimambo. Enfim, temos muitas coisas aqui. Quem quiser depois, é só procurar a gente aqui no final, tá bom? A gente vai tocar agora na série dele, então, é isso aí. Muito obrigado e até breve. Tchau. Tchau. Lá da coxia a gente viu a carga. Lá da coxia a gente viu a carga. Tchau. 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 Tchau.